E aí, filhotinhos? Eu sou a Ninha, hoje eu vou mandar mais um vídeo pra vocês, né? Roblox! Estou aqui com o papi! Fala, galera! E hoje nós estamos aqui na mansão do bebê pra escapar desse bebê que parece mais um ratinho fofinho aqui, né, Ninha? É, e não é que eu sou uma mini criancinha, bebezinha, que parece um bebê, eu vou ficar aqui, ó, junto com o papai. É, o bebê tá nervoso com você porque você ficou brincando com os brinquedinhos dele e ele ficou bravo, agora a gente já tem que fugir dele, tá? Porque ele tá muito nervoso. Eu sei, mas é porque eu só queria brincar. Não tem problema, filhona. Olha, você pode brincar, tá bom? Você quer um cookiezinho? Eu te dou, você quer? Não, eu já tinha pegado. Tá bom. E o desafio do like de hoje vai ser como, Ninha? Cookie! Cookie? É, é um cookie, dois. Sabe o que a gente pode fazer? O quê? O desafio do like de hoje vai ser deixar... Calma, 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 o que que é isso? O que aconteceu? Ah, o bebezinho, o bebezinho tá aqui, olha aqui, o bebezinho aqui, galera! Bebezinho, eu vou te dar um abraço, cara. E ele me mordeu, Ana! Ai, ai. Galera, o desafio do like de hoje vai ser deixar o like com o dedinho menor, o menor dedinho da mão. E também, galera, a gente vai fazer um desafio diferente. Tá vendo que em cada checkpoint a gente pega um cookie? Quando a gente chegar lá no final, vai aparecer alguns cookies aqui na tela, em algum lugar da tela, galera. E vocês vão ter que contar. Lá no final a gente vai falar quantos cookies que deu. E aqui embaixo também vai aparecer, ó, pra ajudar vocês, beleza, galera? O primeiro vai aparecer dois. Nesse momento agora, galera. Ó, vai aparecer um aqui desse lado e outro desse. E agora é com vocês, galera. Todo mundo contando aqui até o final do jogo. E quem acertar aqui nos comentários vai ganhar um comentário muito top. Aninha, o que que é isso aí, cara? Eu tô andando no meu carrinho. Eu quero, eu quero. Parece aqueles carrinhos de supermercado, Ana. Só faltou o negocinho aqui atrás pra empurrar. Verdade. Vamos, vamos, vamos. Vamos nessa, vamos nessa. Por que que esse bebê tá cinza, Aninha? Eu acho que ele tá meio, meio maluquinho, ó. Me pegou de novo. Eu, é, você já viu nas mãos dele? É, uma mão meia magrinha, né? Ô, Aninha, será que ele é um rato mesmo? Não, não pode ser um ratinho. Será que é o quê? Ele deve ser, ele deve ser, é, é um bebê que tá enfeitiçado. E por isso que ele tá cinza assim? Olha só os brinquedinhos deles todos espalhados aqui, galera. Olha, ele deve estar tipo, ah, você não gostou. Aninha, eu acho que aqui é onde que ficam as fraldinhas dele, cara. Olha só que fedor. Não é fraldinha, é chocolate. Ah, isso é fralda, não é chocolate. Isso é fralda suja. Então por que tem marshmallow? Não é marshmallow, é fralda emboladinha, Ana. Meu Deus do céu, galera. Eu não meia um pouquinho. Eca, é por isso que você tá com esse bafinho de cocô. Eca. Galera, vocês estão contando quantos cookies estão aparecendo aí? Já vai colocando aí, ó. A Aninha acabou de comer um pouquinho de cocô, galera. Mas não liga não, ela gosta. Ela é meio doidinha assim mesmo, né, Aninha? É. E você nem percebeu, Ana, mas ele tava na sua cola ali atrás. Você chegou a ver? Não. Ele tava ali, ele tava na sua cola. Eu não vi. Ele correu, correu atrás de você, mas acho que você não viu. Eu também só vi no finalzinho. É. Vamos lá, vamos nessa. Ai, ai. Ai, você viu? Eu passei um. Eu vi, eu também passei. Ah, no final eu fiquei agarrado também, galera. Não tem problema não. Vamos nessa. A gente não existe, né, Aninha? Isso que é ser bom, ser mini. Isso que é ser mini. É, porque você consegue passar embaixo das coisas. Ah, mais cocô. Ah, Aninha aqui está... Ixi, tá subindo, Ana. O negócio sobe. O negócio sobe? Acho que isso é chocolate quente mesmo, Aninha. É chocolate quente, eu tô falando. O chocolate sobe, você tem que ser bem rápido, porque ele começa a subir muito rápido. E aí, galerinha, vocês estão contando quantos cookies tem aqui? Ai, ai, ai. Vocês estão contando, galera, quantos cookies estão aparecendo? Coloca aqui nos comentários que a gente quer saber, tá bom? Hum, olha que legal sabão pra gente comer. Escova pra gente estragar. Aninha pega as escovas daqui de casa, galera, e só quer saber de fazer o quê? Vassourinha, né, Ana? É, mas quando fica velha. Quando fica velha. Pegou minha escova novinha e sumiu com a minha escova, galera. Não sumi, não. Fez vassourinha pro Robson e pra Caquinha. Eu fiz com barbante. Vocês entenderam, né, galera? Ela queria falar que fez, mas não fez. Apesar que a gente fez, né, Aninha? Com barbantinho, ficou muito fofinho, né? É, e com tampinha. Ah, galera, se tivesse com a câmera aqui, a gente ia colocar pra vocês verem. Ficou muito, muito, muito fofinho, né, filhão? Verdade. Ai, ai, ai. O que que é isso? Ai, ai, minha cabeça. Ai, 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 ai. Tem que pular onde aqui, galera? Porque ali no final não tem como pular. Tenho certeza. Aninha, será que aqui embaixo aqui tem uma chave, uma porta aqui, ó? Ih, precisa da chave mesmo pra abrir aqui. Ó, Aninha, vamos nessa. Verdade. Então a gente pode, tipo, tem duas chaves ali. É verdade, ó. Vamos ver o que que vai acontecer. Ah, o negocinho anda, Aninha. Tem que esperar, tem que esperar. E o negócio ali parece aquele negócio do round 6, né? Olha ali, ó. Opa, Aninha já... Ó, galera, Aninha tá acertando todas, galera. Vocês viram? Ó, você pula no segundo, pular no primeiro, depois no segundo, depois no segundo de volta. No primeiro, depois no segundo. Ah, tá, tem umas caveirinhas, né? Tem umas caveirinhas, é... Indicando. Green light. Red light. O que que é isso? Ixi, galera. Green light. Agora eu entendi, agora eu entendi. Red light. Ele me pegou. Ó, eu tô falando. Green light. Vamos ver. Green light. Red light. Ui, eu vou parar, galera. Eu vou com calma, eu vou com calma. Se eu for agora, ele vai olhar, galera. Ele demora um bom tempo, Aninha, pelo menos, né? Uhul. A mão dele. Ai, calma, 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 Aninha. Ele não é um bebê de verdade. Será que ele é um alienígena, Ana? Ele é um alienígena. Meu Deus, olha essa mãozinha, galera. É mão de alienígena. Ou mão de rato também, Aninha. Não, mão de rato não é assim. Pode ser que seja, tá? Eu sei, mas eu tenho três cookies. Você não? Três cookies? Eu tenho um monte de cookie aqui, galerinha. E aí, quantos cookies estão aparecendo aqui, galera? Coloca aqui nos comentários. Aqui? Ai! Ai, explodiu. Saiu uma fumaça preta ali de dentro. O que é isso? Ai. Não é a primeira. Não é a primeira. Nem essa daqui. Não abre essa daqui também. A menininha acabou de explodir. Eu acho que é aqui. Ai, não. É essa daqui. Perto do ursinho, Ana. Perto do ursinho. Eu quero ursinho. Cadê? Ele tá ali. Ele tá ali. É perto dele. É perto do ursinho. Vamos nessa. É essa daqui. É essa daqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Boa! Conseguimos a chave. Everybody out to and watch. Everybody out to and watch. Everybody out to and watch. Everybody out to watch. We're so money, money, money. Nã, 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 nã. Desculpa. Fofinha, galera. Que fofinha. Mas você é muito fofinha, Ana. Pelo amor de Deus. Galera, quem acha a Ana fofinha? Coloca aqui nos comentários. Porque eu acho ela a criança mais fofinha do mundo. Vocês também são fofinhas, tá bom, galera? Vamos. Vamos nessa. Vamos continuar. Olha, tem um túnel aqui. Vamos ver onde que vai dar. Everybody out to and watch. Galera, quantos cookies deu até agora? E vamos escutar a Ana cantando fofinha. Everybody out to and watch. Everybody out to and watch. Você é uma fofinha, fofinha, fofinha. É a minha filhinha. Você é uma fofinha, fofinha. É a minha filhinha, filhinha, filhinha. Você é muito fofinha. Cookie! Um taca cookie nele, Aninha. Não é cookie. O que é isso? É bomba. Ixi, boa, boa, boa. Olha, na cabeça dele arranca mais sangue, Aninha. Na cabeça? Parece que sim. Todas são com sangue. Todas as partes. Vamos nessa. Destrói a Eliana. A gente já chamou o like nesse episódio, Aninha? Acho que não. E agora? Eu acho que a gente já chegou no final e não chamamos o like, galera. É verdade. A gente já chegou no final. É mesmo, olha. Vamos chamar o like rapidinho, galera. Já vai deixando o like aí. A gente vai falar a quantidade de cookies que deu para a gente ver se vocês acertaram. Beleza? Aninha, vai lá. Vamos lá. O que? Toma. Bazuca. Pó, 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 pó. Só fora. No 3, todo mundo chamando o like aqui embaixo, galera. 1, 2, 3. 2, 3. Vem! De like. Ei, filhotinho. Já deixou o like? Deixa o like. Só clica ali embaixo. Mão dedinho para cima. Deixa o like. E se inscreva no canal. Deixa o like. E ativa o sininho. Deixa o like. Like, like. Deixa o like, filhotinho. É isso aí, galerinha. Já vai deixando o like. Se inscrevendo no canal. E ativando o sininho. Ô, paiê, olha Paiê, eu tô sentindo algo O quê? Paiê! Meu Deus, volta aqui embaixo, Ana A gente tem que falar quantos cookies deu Vem, vem cá, vem cá rapidinho Aninha? Paiê, olha aqui, ó Pega esse daqui, ó Ah, você pegou o negócio dark, né? Paiê, eu tô em chamas Galera, olha só A quantidade de cookies que deu foi... 11! Coloca para os comentários se foi 11 mesmo, galera E se não foi, vocês têm que me corrigir Fala, ó, não foi 11 Beleza, galera? É, e paiê Eu tô sendo levada pela sombra Meu Deus, finaliza o vídeo logo Eu não finalizo o vídeo Eita, gringa Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E já deixe o seu... Like! Um beijo, carnal Tchau, galerinha Até a próxima Até a próxima Aaaaaaah E aí